O governo do Distrito Federal foi condenado por omissão e negligência. Um aluno que estava na porta da escola esperando autorização para entrar foi atingido por um objeto e perdeu a visão de um olho. Para a justiça houve falha na prestação do serviço público. Há seis anos Vinícius tem a responsabilidade de controlar diariamente 2.300 alunos cheios de energia. Ele é supervisor de apoio educacional e a equipe coordenada por Vinícius acompanha os estudantes desde a chegada até a saída da escola. A gente tem uma equipe de segurança no estacionamento que esse aluno chegando ele já começa a ser monitorado. Entrando na escola pessoal de portaria também e dentro da escola a gente tem uma equipe que a gente conhece aqui como a equipe de assistência de alunos que também dá toda a condição para esse aluno. Tirando suas dúvidas, encaminhando naquilo que o aluno realmente necessita. Por causa da falta de uma pessoa como o Vinícius para monitorar os alunos e de um espaço adequado para que eles aguardassem o início das aulas o governo do Distrito Federal foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização ao aluno. Ele ficou cego de um olho depois de ser atingido por uma barra de ferro que foi arremessada por um outro estudante que tentava colher manga. Eles estavam a 20 metros do portão da escola aguardando a autorização para entrar. Para os magistrados houve omissão e negligência por parte da instituição e falha na prestação do serviço. Todo prestador de serviço público ele responde pelos danos causados pela má prestação de serviço. Foi caso como esse que faltou o dever de vigilância e proteção. Em casos de escolas particulares onde existe relação de consumo, casos como este podem ser tratados com base no Código de Defesa do Consumidor e também no Código Civil. O artigo 932, 6º 4º do Código Civil, estabelece essa obrigação de vigilância e proteção, assim como o Código de Defesa do Consumidor, que exige uma prestação de serviços eficaz e que preserve a integridade também de todos os alunos. Além da indenização, o governo do Distrito Federal também foi condenado a pagar o tratamento médico. O governo já recorreu da decisão. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio advogado e professor da UNB, Frederico Viegas. Boa tarde. Boa tarde. Professor, nesse caso de brigas em escola, como a gente viu aí, o garoto brigou na frente da escola e foi atingido por um objeto no olho. De quem é a responsabilidade? Vimos aí que a responsabilidade foi considerada da escola, mas como assim se dá essa responsabilidade de ser um serviço público? O fato de ser um serviço público não retira a responsabilidade. O Estado também é responsável. Ainda mais, tratamos de duas coisas. Saúde e educação, essa responsabilidade, ela é muito mais clara porque são atividades preponderantes, são princípios preponderantes que nós temos na Constituição. O que aconteceu aí? Dentro do que houve, dentro dos fatos, você tem que se deu bem na imediação da escola. Se falou até em 20 metros da escola. Então, o aluno estava ali para a escola. Era motivo dele estar ali. Então, isso atrai a responsabilidade que ele está fazendo o serviço. E com base nisso, claro, você não pode eximir da responsabilidade da escola, seja ela por ser pública ou particular. A obrigação da escola, então, era manter um funcionário ali para que vigiasse os alunos mesmo fora da escola. Sim. E, infelizmente, se tratando de escola pública, a gente não vê isso. Mas, na prestação de serviço privado, que muitas vezes, como foi dito aqui na reportagem, você tem a atração do Código de Defesa do Consumidor. Então, as escolas, elas têm essa vigilância fora dos limites, vamos dizer, do seu muro. Porque também ali, ela é responsável por qualquer coisa que possa acontecer com o estudante. No caso de uma escola pública, então, como buscar o direito? Uma criança foi ferida, se envolveu numa briga, fora ou dentro da escola. Como o pai busca o direito de responsabilidade, de ter alguém responsabilizado por aquele fato? Bom, em primeiro lugar, vamos dividir aqui a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. Vamos ficar só na responsabilidade civil. Responsabilidade civil é do Estado. A Constituição é clara ao estabelecer, no artigo 37, parágrafo 6º, não vamos ficar aqui falando sobre lei, mas só para ficar bem claro que tem no texto constitucional, que o Estado, ele responde objetivamente por ato dos seus agentes e ele terá que indenizar. Quem é o agente? O agente é justamente aquele braço do Estado que está na ponta, que é a escola. Então, a escola deveria prestar uma vigilância. Não fez. Então, o Estado, no primeiro momento, responde por aquilo. Então, a ação é proposta contra o Estado. Não são apenas brigas, né? A criança pode cair no pátio, se machucar num ambiente da escola, ou mesmo fora, pode ser atropelada saindo da escola. Isso também, há uma responsabilidade no estabelecimento escolar? Bom, é inequívoco, tá? Não tem dúvida alguma que dentro da escola, se há um acidente, a escola pode vir a ser responsabilizada. Já era a questão de ela ser atropelada fora da escola, aí eu volto ao que foi dito na reportagem, nos 20 metros. Você não pode ser, por exemplo, a escola é num bairro, você ser responsabilizado por uma coisa que aconteceu no outro bairro. Mas naquelas imediações, sim, aonde ela tem aquele dever de vigilância, então vai haver-se a responsabilidade. Vou pedir um instantinho para o senhor, a gente vai ver uma outra reportagem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela, também sobre escola. Você sabe quais as regras estabelecidas para o transporte escolar? Conheça agora os itens de segurança para esses veículos e as obrigações do condutor. Com a correria do dia a dia, responsabilidade dos cada vez maiores no trabalho, muitos pais têm optado por contratar o transporte escolar. Adalberto trabalha o dia todo, tem dois filhos e optou pelo serviço. De acordo com ele, o transporte escolar lhe dá mais tranquilidade. Mas para isso, antes de fechar o contrato, procurou buscar referências. Nós, primeiro, a gente pegou uma referência com pessoas que a gente já conhecia, que também tinham filhos em condição escolar. Depois nós tivemos os cuidados de buscar junto aos órgãos, pedir também a eles documentações que eles tinham de autorização para poder rodar, tudo isso, habilitação, aí verificar junto ao DETRAN, a questão de multa, a questão de certificação para poder eles rodarem com essa condição de transporte escolar. Para a segurança dos passageiros, o prestador de serviços de transporte escolar deve respeitar as regras do Código Nacional de Trânsito e a legislação do município. O CNT diz que os veículos devem ser autorizados pelo DETRAN depois de atendidos os seguintes requisitos. Registro como veículo de passageiros Inspeção duas vezes ao ano para verificação dos itens obrigatórios e de segurança Faixa amarela com a inscrição escolar a meia altura e em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha na extremidade superior da parte traseira E cintos de segurança em número igual à lotação do veículo Já o condutor deve, obrigatoriamente, ser maior de 21 anos, ser habilitado na categoria D Não ter cometido nenhuma infração gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses e ser aprovado em curso de especialização Seu Aldir trabalha com transporte escolar há 5 anos e cumpre as regras à risca para dar confiança aos pais Para conseguir ganhar o pão de cada dia tem que transmitir essa confiança e ter capacidade e estar apto para fazer esse tipo de serviço Se a gente não estiver de acordo com as normas, com o que é exigido na segurança a gente não tem condições de estar transportando a criança Ele conta ainda com a ajuda da esposa, que trabalha como monitora Eu acho assim, que toda van tem que ter uma monitora ou monitor, não sei porque o motorista não dá para olhar as crianças atrás, né? E a gente tem que estar olhando as crianças, tem que estar vendo Às vezes tem criança que está doente Bom, e nós voltamos a falar com o advogado Frederico Viegas agora sobre o transporte escolar Professor, esse tipo de transporte tem que ter essa autorização do DETRAN ou está irregular, né? Sim, como foi visto, um dos pontos mais importantes é essa autorização do DETRAN Porque a autorização do DETRAN não é só uma simples autorização Ele passa, para ser autorizado, passa pela vistoria Para ser autorizado, você tem que ter toda aquela adaptação do carro para que seja um carro efetivamente de transporte escolar Então, é o primeiro passo que você tem Se o pai for contratar um serviço, ele tem que conferir essa autorização? Deve conferir sempre E a quem compete a fiscalização? Para ver se esse transporte está funcionando regularmente ou é um veículo irregular? Não Em primeiro lugar, ao próprio DETRAN Departamento de Trânsito de cada município, de cada estado No caso do DF, também no Distrito Federal Também você não pode dizer que não há responsabilidade, pelo menos de forma concorrente, da Secretaria de Educação Porque é um meio que você tem de levar a criança à escola E de garantir o acesso Então, a gente volta àquela questão constitucional Que um dos princípios constitucionais mais importantes é o princípio da educação Então, você tem... ou o estado, ele mesmo, dá esse transporte Ou, o estado tem que fazer uma efetiva fiscalização para quem vai prestar esse serviço Bom, e esse serviço, o transporte escolar, ele tem que ter uma série de regras Tem que ter o cinto de segurança, tem que ter monitor para cuidar das crianças O número limite de crianças só, não pode ter superlotação É dever do pai também checar todos os itens de segurança Se o transporte que ele está contratando, se o serviço que ele está contratando está certinho Ou também, se acontecer alguma coisa, ele pode ser responsabilizado Caso ele seja negligente em verificar isso Eu não diria que seja um dever do pai É um direito do pai É um direito, muito mais do que um dever, é um direito O que acontece no Brasil é que a gente troca essa polaridade O que é direito, o que é dever Porque a gente já está tão ressabiado do que pode acontecer Que a gente não confia, então a gente quer checar Mas, claro, se você se coloca numa situação em que você vai agravar a posição do seu filho Você pode vir a ser responsabilizado A gente teve um caso muito emblemático, recente De um bebê no Rio de Janeiro Que estava num suposto transporte escolar Que não era transporte escolar, era pirata E que a moça saiu Aí depois você descobriu que ela saiu para fazer as unhas Quer dizer, ali a culpa é dela E também a culpa é da mãe que contratou Você não pode dizer que a mãe também não seja culpada Nesse caso, então, se acontecia algum acidente Quem é responsabilizado? Veja bem, acidente pode ocorrer em qualquer momento Mas se você está trafegando, é ruim Agora, há infração, há legislação ou não há? Se houver infração, então você vai saber quem é o infrator E o infrator vai ser responsabilizado Se não há infração, porque pode ser por culpa Pode ser por um mero descuido Que não necessariamente você vai ter que achar um culpado Querer responsabilizar alguém Isso, a responsabilidade é bem clara No momento que você tem uma pessoa que descumpre a lei Está ótimo, muito obrigada Eu conversei aqui com um advogado e professor, Frederico Viegas Sobre o transporte escolar e também a responsabilidade das escolas Obrigada pela participação Até uma próxima